Lembrando que o Boa estreia amanhã na Série B também, vai pegar o Vila Nova de Goiás às 4h30, lá em Varginha, terra do ET. Já pela Série A, o Atlético é o primeiro dos mineiros a entrar em campo. O adversário, logo na estreia, sabe quem é, Carol? É o Flamengo, às 4h da tarde. Olha só, o técnico Roger Machado comandou o último treino hoje cedo no CT de Vespasiano. O treinador convocou 20 jogadores e a equipe já está no Rio de Janeiro. Local da partida, né? Os desfalques são Marcos Rocha, que foi poupado por causa de uma fadiga muscular. E Leonardo Silva, que você está vendo aí, sentiu dores na coxa, saiu de campo e o indicativo é de lesão, acabou vetado. Embalado pela conquista do Campeonato Estadual e pela conquista da vaga no Grupo 6 da Libertadores, o Galo vai em busca do título brasileiro, um sonho que já dura muito tempo, já que a única conquista foi em 1971. Quer fazer as contas aí? Pode fazer. Está quase 46 anos, muita coisa, né?